Meu trinca-ferro mansarrão, não sei o que fazer. Vamos lá, vamos no primeiro passo, beleza? Antes eu queria pedir pra vocês, galera, deixar aquele likezão e o comentário, beleza? Quando eu for iniciar uma live, a transmissão ao vivo, eu vou estar lendo o comentário da galera, beleza? Que tá deixando um comentário lá, beleza? Não esquece, galera, fortalece no like e deixa um comentário aí pra fortalecer o canal, tá? E você vai ajudar o vídeo a subir também, vai estar me ajudando também, beleza? Então, o primeiro passo, galera, que eu sempre bato na mesma tecla, tá? Eu vou estar sempre batendo porque os meus vídeos, às vezes, são assistidos de forma aleatória, entendeu? Assim, a pessoa caiu no meu vídeo, ela nunca assistiu nenhum vídeo meu. Aí ela faz pergunta, mas eu tenho vários vídeos, mas a pessoa caiu assim de paraquedas naquele vídeo. Então, eu preciso fazer essa parte. O primeiro passo, você chegou com o mansarrão na sua casa, adquiriu um mansarrão, você precisa, ou com o anilhador, ou pegar ele na mão, entendeu? De alguma forma, pra você identificar o grau de peito seco que esse passarinho possa estar, tá? Então, você vai passar a mão no peito do passarinho e pra ver se ele tá com o peito seco, entendeu? A gravidade que tá esse passarinho pra você poder recuperar ele, tá? Se você, às vezes, não tem noção disso, Célio Batista, eu não sei como ver o peito seco do passarinho. O que que acontece? Aí você pega e coloca a ração pro passarinho, você acabou de adotar o mansarrão, chega na sua casa e você vai fornecer a ração, né? A estrusada da sua opção, vai colocar a ração e tal. O passarinho, ele já tá com o peito seco, entendeu? Ele não vai se alimentar. Ele não vai se alimentar. Vai se agravar mais aquele peito seco, onde o passarinho vai ficar embolotado, que é ficar cheinho, entendeu? Então, é importante, assim que você adquirir um mansarrão, exceto, galera, se o mansarrão que você tá adotando, adquirindo, é de um amigo seu, beleza? É diferente, é um passarinho que, Célio, meu amigo cuidava bem, dava fruta, dava milho, enfim, dava uma alimentação completa pro trinca-ferro. Tranquilo, beleza, galera? Com certeza esse trinca-ferro não está com o peito seco. Agora, você adquiriu um mansarrão, que você percebeu que a gaiola tá suja, entendeu? Enfim, tem outros aspectos aí que você vai identificar que o passarinho está vindo de maus tratos, tá? Então, você vai saber identificar se o passarinho... Isso aí é notório, isso aí é fácil de você identificar se o passarinho está vindo de maus tratos ou não, tá? Tudo isso eu estou falando pra quê? Pra você identificar se o passarinho está com o peito seco ou não. Isso é muito importante. Célio Batista, eu identifiquei que meu mansarrão tá com o peito seco. O que eu faço agora? Você vai preparar a papinha, tá? Eu vou deixar esse vídeo, ver se eu deixo algum vídeo aí nos cards, passando aí em cima. Alguns vídeos, depois você volta, clica lá em algum vídeo desse em cima. Ou até mesmo no final desse vídeo, um vídeo de sugestão pra você clicar, você saber como você faz a papinha, como é que você vai preparar o coxidex, tá? Eu, quando identifico que o passarinho está com o peito seco, eu mesmo aplico direto o coxidex, eu uso o coxidex, tá? Eu aplico direto o coxidex pro passarinho, tá? Eu não vou colocar na água, porque muitas pessoas não têm, às vezes vão preparar, não, vou preparar a água porque ele está com o peito seco e tal. Às vezes não tem esse tempo, galera, beleza? Às vezes você não tem esse tempo. Às vezes o passarinho, ele já se recuou, ele tá bebendo pouca água, pouca alimentação. Então, com certeza, você pode perder a sua ave. Então, pra isso, eu já aplico, quando eu vejo, por isso que eu tô falando da importância de você ver o grau que está o peito seco, entendeu? Qual é a gravidade desse peito seco? Você passa o dedinho no meio do peito do passarinho, tá? Aí, se você pegar o... Você passou o dedo no meio do peito do passarinho, e se você... Aqui é um palito de fósforo daqueles grandes, galera, sabe? Aí, aqui tem a esquina do palito de fósforo, né? Você pega o peito do passarinho e passa o dedo de leve no meio do peito do passarinho. Ou você assopra, tá? Assopra. Aí, se aparecer uma lista branca, tá? Ele está com o peito seco, beleza? Então, vai ser a mesma coisa de você sentir, no caso, eu tô passando o dedo nesse palito de fósforo. Palito de fósforo. Se você passar o dedo no meio do peito do passarinho, você vai sentir a mesma sensação de passar o dedo num palito de fósforo. O peito dele tá seco, tá? Dependendo aí, se você passar, quanto menos carne tiver, quando você passar o dedinho e a pele do passarinho, você tá passando o dedo, parece que tá passando o dedo num palito de fósforo, tá com o peito seco praticamente em último grau. Então, vai de caso a caso. Eu já vou, já preparo uma papinha, faço... Vou cozinhar um ovo, uma gema de ovo, amassar a gema de ovo junto com uma estrusada, deixar de uma forma que fique uma papinha, assim, bem molinha, como se fosse pra filhote, e eu vou começar a fornecer pro passarinho no bico, tá? Vou começar a fornecer pro passarinho no bico. Aí eu vou ficar fornecendo, aí precisa de tempo, tá, galera? Pra você não perder a sua ave. Esse é um manejo inicial pra quando você adquire um mansarrão que ele está vindo de maus tratos, tá? Como eu já citei no vídeo, exceto quando você já pegou e sabe que o passarinho não veio de maus tratos, que o cara tratava bem, que o cara dava uma boa alimentação. Ao contrário disso, você precisa recorrer ao coxidex, a papinha, gema de ovo com uma água de coco seria ótimo, tá? Como você pode botar um caldo de laranja, em vez de você utilizar a água, você usa o caldo pra fazer a papinha, você usa ou o caldo da laranja ou a água de coco, tá? Sério, eu não tenho nenhum dos dois. Aí você acrescenta uma água, se possível, uma água mineral, tá? Uma água pura e hidratada, pra você fazer a papinha e tentar recuperar a sua ave, tá? Esse seria o primeiro passo. Tá, galera? Olha só, eu tô gravando o vídeo e eu ia tentar entrar pra outros passos, né? O primeiro ponto seria esse, pra você identificar. Mas tô vendo que o vídeo deu uma prolongada, beleza? O vídeo já se prolongou há muito já. Então, esse seria o primeiro passo. A recorrer, dar a papinha, ao mesmo tempo que você tá dando a papinha pro passarinho, insistir com a papinha, entendeu? Quando você identificou que ele está com o peito seco, pra você não perder a sua ave, tá, galera? Então, é muito importante isso. Já recuperei muitos trinca-ferro, até mesmo no canal, tá? Trinca-ferros que já estavam, sabe, no último grau de peito seco. Eu consegui levantar o trinca-ferro. Então, eu vou deixar um vídeo de sugestão no final aí. Vou estar selecionando esse vídeo, pra você clicar no final e assistir esse outro vídeo, pra aprender como você faz essa papinha, como você vai fornecer o passarinho, beleza? Então, aguarde aí o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like, um comentário, pra fortalecer o vídeo, pra mim fazer a segunda parte do manejo inicial com o mansarrão, beleza? E você vai estar conseguindo aí recuperar a sua ave e ver ela cantar fortemente. Tranquilo, galera? Tchau, galera.